Vamos dar início ao Serro das Velhas. Quem estiver aqui que não queira ser cerrado, o melhor é fugir. Porque hoje vamos cerrar cegas, mancas, cagas, tudo o que mexer. Era uma vez uma tradição. Assim começa a Serra das Velhas de Remontes, o tradicional cortejo pelas ruas da aldeia é composto por um padre, um carro de bois enfeitado a rigor, dois cerradores munidos de cortiço e serrote e uma multidão armada com ruidosos chocalhos. O ritual pagão que se realiza na altura da quaresma. Esta procissão visita as casas de todas as senhoras que já são avós para lhes dedicar versos de escárnio e ironia, celebrando a sua condição de anciãs. Antigamente servia mais para, era uma chacota, porque era para ofender as velhas. Hoje não, hoje é para homenagear as senhoras que são avós pela primeira vez. Portanto, temos um carro enfeitado, onde vai um senhor que é padre e depois temos um verso para cada pessoa. Cada uma é identificada no seu verso, de acordo com o autor do verso. E então, a senhora desta casa sai cá para fora ou não? Eu não sei, velha. Estamos à espera que saia. Ai, não se vai. O que é que fazemos nesta velha? Cerramos! Não ouço nada. Cerramos! Ai, cerramos! Então esteja lá dentro ou cá fora, vamos cerrá-na ver. É! 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 Minha senhora, seja bem-vinda cá fora. Coitadinha, vamos cerrá-la? Cerramos! Cerramos a velha hora que cerramos! É! É! Então vamos lá cerrá-la. É! Cerramos a dona Angélica. Antes que possa empenar, vai dar madeira rija e precisa do cancelo no Paraisal. É! Jorai, minha querida, jorai! E se pensam que as velhas levam a mal, desenganem-se. Hoje em dia, a Serra das Velhas é muito diferente dos tempos antigos. É uma verdadeira festa. Olha, antigamente era como cerravam. Cerravam as velhas todas, entendo permanente, e cerravam tudo. E depois, mas antigamente não era como agora. Só andavam os garotos e andavam os rapazes a puxá-los ao carroço. E depois cerravam a gente. E depois, e entradas, acho que não gostavam de ser cerradas. Voltavam numa pericada, bota para lá. Mas eu não vou disso, eu não faço isso, porque eu gosto de ser cerrada. A dona Cândida recorda bem os tempos antigos em que a Serra das Velhas era para ofenderes. Nos tempos em que era a sua mãe quem ouvia estas quadras. Antes era... Era como agora, mais ou menos. Mas não se juntava tanta gente. Só eram os garotos e um carrocinho pequeno, os rapazes a puxar-lhe. E depois, lá em Zunabo, vamos a cerrar nesta velha. A minha mãe dizia assim, vamos cerrar-nos nesta velha, como que a cheira na Teugénia Ribeira, que há de botar boa madeira para pôr o chão à caldeira. Hoje em dia, a Serra das Velhas atrai pessoas de todo o concelho que resistem às baixas temperaturas do inverno transmontano para apoiar e testemunhar esta tradição tão genuína. Este já é o terceiro ano que nós fazemos e estamos muito contentes. E também é o terceiro ano, vai-se notando que cada vez vem mais gente fora ver? Sim, esperamos bem que sim, porque nós também fazemos muita publicidade para que eles venham e além disso, é uma coisa que já não se usa aqui.